Caldeirão, 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 Caldeirão Das-d Peace puse, peace puse, 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 puse Ai meu chão ficou de quato Fico no chão, fico je 4x no santandinho 様 não so dass du de 4 no chão bleibto de dança forne da salpada hou ou, não tem nada Na queda de pirata Verão eu não tem nada Bequita vem descendo Arrebata Vem descendo, vem descendo Vem descendo Vou descendo a bucetinha Vamos descendo, vamos descendo Vamos descendo, vamos descendo Vamos descendo, vamos descendo E ficar de quatro a quatro horas de contendo Tá com latente e não tiro de dentro Não tá com latente e não tiro de dentro Tá com latente e não tiro de dentro Não tá com latente e não tiro de dentro Bendi o quatro Bem de quatro Vem de quatro Vem de quatro E as duas Fica de quatro Toma Fica de quatro Vai começar Vai começar Só na xota Só na xota Só na xota Só na xota Várias mamas tudo Vem que eu vou levar essa pra viela Várias mamas tudo Vem que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá Na terra dela vai ser papapá Ser papapá Ser papapá Ser papapá PIRANHA Vai, vai, crerêca Vai, vai, crerêca Ela vai, vai, crerêca Vai, vai, crerêca Vai, vai, crerêca Ela vai, vai, crerêca Ela tocou a porcita pra frente Ela tocou a porcitá Bucetada nele Ela tocou a porcitá Purcetada nele Ela tocou a porcitá Bucetada nele Ele me pega, me bota, me chupa, saca na minha sacra com vontade Ele me pega, me bota, me chupa, saca na minha sacra com vontade Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Fica na pica, baby, cê tem o pau de cara Toca, 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 você tá deu Chata Navar, Chata Navar, Chata Navar Abra, Chata Navar, Chata Navar fode 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 Pelo parida azul, malha sucessada, é outra parada e de Deus, é só já joga inspirada Eu pede que eu só confio que ela aguita, repressa toda ela põe Pelo parida azul, malha sucessada, é no parida azul, malha sucessada, é no parida azul Pelo parida azul, malha sucessada, é no parida azul, malha sucessada, é no parida azul Pocabicabicabicabicabicabicabicabe Pocabicabicabicabicabicabicabicabe Em piranha, pesto é perro, acima nem lembrava Quem morrer, quer ver você descer rebolando devagarinho Quer ver você descer rebolando devagarinho Peste com a mão na exime투 com muita aggressão Pode descer gostoso, pode descer gostoso, pode descer gostoso No embalo do vai que cola, eu ligo nele E ela topa a putaria com a tropa do jeitinho Então senta na briga e rebola, pra começar o afronta Chama com a amiga gostosa, passa com o meio da roda Então senta na briga e rebola, pra começar o afronta Chama com a amiga gostosa, passa com o meio da roda Então desce bebê, rebola que eu quero ver Vai subir, subir e descer, quero ver tu aquecer Então desce bebê, quero ver tu aquecer Vai subir, subir e descer, quero ver tu aquecer Olha que maneiro, olha que legal Elas são amigas e compartilham meu lugar Hoje o mundo é outro e a putaria tá reinando Foi que se foda tudo, vem a tua sentar então Senta então, quica, trava, a buceta na pica É bola meu peru, depois de ano do inimigo Então senta então, quica, trava, a buceta na pica É bola meu peru, depois de ano do inimigo Quando o macho tem dona, o tesão dela aumenta Amante assim, gosta de problema Vai, segue-se o seu vacho, putaria, tô loucura Desce no peru, chamanda fiel de chifro Me desce, nasce no peru, chamanda fiel de chifro Então senta, vem Eu vem fachumbada só que é minha primeira vez Eu vou pro baile do escadão só que é minha primeira vez Chama ela que ela vem Vem pilonha Chama ela que ela tem Tem piranha, tem piranha, tem piranha Tem uma amiga muito safada levanta a mão e grita Da de segunda a segunda ela só quer curtir a vida Ela é piranha, mas é minha amiga Tem sete namorados, revisão todo dia Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Sua amiga é famosona, mas infante encubada Em casa a banca de santa, sabe estrela safada Se você tiver coragem apontar ela grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha Sua amiga é o quê? É piranha Se você tiver coragem apontar ela grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha